Olá pessoal, sim, assista esse vídeo apenas na segunda-feira, se você está aqui e não é segunda-feira saia imediatamente. Pronto, você que está assistindo esse vídeo na segunda-feira, parabéns. Você é um cara de muita sorte, eu tenho algo incrível pra mostrar pra vocês eu fiz com muito carinho. Ué, você não consegue ver, deixa eu ajudar você. Você viu isso?